CDB do Banco Fibra, letra B+, o que significa B+, vamos olhar lá no nosso diagrama, B+, altamente especulativo, altamente especulativo, então significa que se tu contrata um CDB desse aqui, tu tá correndo risco bem grande. Apesar, claro, quando eu falo isso, tem a proteção do FGC, todo CDB tem proteção do FGC, mas eu recomendo pra todo mundo que tá começando a investir, pra fazer o investimento pra não ter que acionar o FGC, eu acho que ninguém, deixa eu voltar aqui e aparecer pra vocês, eu acho que ninguém vai contratar um CDB pra querer se incomodar, ninguém vai fazer esse tipo de investimento pra depois o banco quebrar e tu ter que ficar correndo atrás do FGC. Como é que a gente se previne disso? Olhando o que eu tô mostrando aqui agora, né? Olhando o grau de rating dos bancos, tá? Tanto os bancos como também as debêntures, tá? Isso funciona pra banco e pra debêntures.